Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Corinthians nesse vídeo, tem novidade muito boa pra você torcedor do Corinthians, só que antes de falar qual é essa novidade, antes de começar esse vídeo, como de costume, já vai deixando seu like nesse vídeo porque isso é muito importante, ajuda demais a gente no nosso crescimento, na nossa divulgação aqui dentro do Youtube, então já deixa o seu like, se você for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando com o seu time no mundo do futebol, enfim, já vai se inscrevendo no canal aí e ativa o sininho das notificações que isso é muito importante galera, vamos falar um pouquinho do Gil mano, o Gil tá praticamente acertado com o Corinthians, bastam só alguns detalhes, o Gil já no dia de hoje viajou pro Brasil aqui pra acertar o contrato com o Corinthians, pra fazer exames, enfim, pra fazer tudo com o Corinthians e o Gil vai sim fechar com o Corinthians, com a equipe do Corinthians mano, é uma grande contratação, é um grande reforço, o Gil como todo mundo sabe, atuou muito bem no Corinthians na passagem que teve lá no timão no passado, então acho que o Gil pro Corinthians hoje é uma grande contratação mano, é uma grande contratação mesmo, porque o Gil é um jogador que como todo mundo sabe, é um jogador mano, que o cara come a bola, o cara destrói ali na zaga, é muito difícil passar do Gil, então acho que essa contratação pra equipe do Corinthians hoje é muito importante, se não foi a melhor contratação que o Corinthians fez nesse ano mano, na minha opinião, foi a melhor contratação que o Corinthians fez esse ano, porque o Gil é um grande zagueiro, é um zagueiro de seleção brasileira, e mano, pra mim o Corinthians deitou muito nessa contratação cara, porque o Gil é um grande zagueiro, e eu acho que vai fazer uma boa dupla de zaga ali com o Henrique mano, e o Gil já é um jogador que tem bagagem, é um jogador experiente, e é um jogador que chega pra ser titular, o Gil vai chegar pra ser titular, vai entrar no meu ponto de vista, vai entrar ali com o Manuel, com o Henrique, desculpa, vai pegar o lugar do Manuel ali, porque hoje eu não vejo o Manuel tão bem assim, quanto vai chegar o Gil, então é uma notícia muito boa pra equipe do Corinthians aí, o Gil já se despediu oficialmente do Xandong Luneng, e ele tinha contrato até janeiro de 2020, mas ele conseguiu a rescisão, é muito amigável assim, pra poder retornar pro Corinthians já agora depois da Copa América, mano, então os chineses foram bem de boa assim, com a saída do Gil, ele vai reforçar o Corinthians, vai vir pro Brasil, ele já tá vindo se eu não me engano, pra tá assinando os contratos com o Corinthians, e mano, é uma boa contratação, é uma boa, é uma ótima contratação, pra falar a verdade, e o Gil, mano, ele já tem aquele carisma com o torcedor corintiano, e o Gil também conhece jogadores do elenco do Corinthians, então eu acho que isso é muito importante, já pra ele pegar aquele entrosamento de novo, que ele tinha lá no passado, o Júnior Urso, por exemplo, é um jogador que jogava com ele até o ano passado mesmo, que quando o Júnior Urso chegou aí no Corinthians, se eu não me engano foi ano passado, nesse ano, não sei direito, tá me falhando pouca memória, mas o Júnior Urso jogava com o Gil lá no Xandão Luneng, e isso também ajudou bastante nessa vinda do Gil pro Corinthians, porque os dois iam se comunicando demais, então o Gil perguntava como é que tava as coisas aqui no Corinthians, o Júnior Urso já falava como é que tava as coisas aqui no Corinthians, e isso meio que ajudou aí o Timão nessa contratação aí, nessa volta do Gil, né, pro futebol brasileiro, uma ótima contratação da equipe do Corinthians, na minha opinião, a melhor contratação disparada que o Corinthians fez esse ano, mano, porque o Gil é um grande zagueiro, e vai adquirir muito em qualidade a equipe do Corinthians, o Corinthians vai ganhar muita, muita qualidade aí na sua equipe, com esse grande zagueiro, que vem retornando aí pra equipe do Corinthians, então uma boa notícia pra você, torcedor corintiano, a volta do Gil aí, já é oficial, mano, já é oficial, porque ele já conseguiu a liberação, então já é tudo oficial, o Gil é jogador do Corinthians, e você, torcedor corintiano, pode ficar muito feliz, porque é um baita de um zagueiro, mano, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, pra tá ajudando no nosso crescimento, na nossa divulgação, você deixando o like, o YouTube vai entender que você tá gostando dos vídeos, e vai te notificar toda vez que a gente ter vídeo novo aqui no canal, beleza? Se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.